Estamos na Championship a um passo da Premier League. Será que o Saltende consegue uma das três vagas disponíveis? Sejam bem-vindos à quarta temporada do Rumo à Elite. E aí pessoal, Master Game aqui. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Rumo à Elite no FIFA 21 com Saltende United, onde cada episódio é uma temporada completa. Vou deixar a playlist aqui em cima com os três primeiros episódios da nossa série para você acompanhar aí tudo o que aconteceu, todo o sufoco que a gente passou para chegar até aqui na Championship, na segunda divisão. Esse modo carreira está sendo postado no Instagram do canal, o arroba Master FIFA 71. Segue lá para você ver todos os detalhes, todas as estatísticas de todas as rodadas. A gente conseguiu subir da terceira para a segunda divisão, sendo vice-campeões na temporada passada. E agora a gente precisa trazer reforços para o time, porque a segunda divisão é bem mais complicado do que a terceira. Então eu vou ver com a diretoria quanta grana eles vão disponibilizar para a gente. Para essa temporada, a diretoria deu 8 milhões de libras para contratações, o que já é bem mais do que eles deram antes, né, nas temporadas passadas. Só que não é o suficiente para trazer jogadores de nível de Championship. Então eu vou ter que improvisar e buscar nos passes livres. E a diretoria também fez um pedido específico nessa temporada, que é trazer um estrangeiro para o clube. E aí que começa o nosso sucesso nas contratações. Pesquisando em passes livres, eu achei um estrangeiro, um japonês de 24 anos, meio-campista do lado esquerdo. O nome dele é Hiroki Abe, ex-jogador do Barcelona. E eu justamente precisava de alguém para o lado esquerdo do meio-campo, porque o Hunter, que é o meu titular até então, ele não é tão bom assim para a Championship. Já o Abe, o Abe se encaixou perfeitamente. Mas não foi só ele que eu achei nos passes livres. Eu estava olhando a lista geral e me deparei com um atacante inglês, do tipo que eu gosto. Matador, camisa 9. Jamie Vardy. Eu ofereci um salário para ele e ele aceitou. Vardy é o novo camisa 9 do Saltende. É o tipo de jogador que eu preciso para definir partidas, para colocar a bola dentro do gol. Na Championship a gente tem que aproveitar cada oportunidade de ataque que tiver. Não posso desperdiçar chance alguma. E ele é um tipo de cara que sabe colocar a bola lá dentro do gol. Então, Jamie Vardy chegou na nossa equipe. Duas contratações excelentes de graça. Ou seja, sobrou grana para reforçar as outras partes do time. Principalmente a defesa. Eu contratei Sam Byram, que é lateral esquerdo, por 3 milhões de libras. O zagueirão Lloyd Kelly, por 3.7 milhões de libras. E eu contratei também um goleiro reserva, Jamal Blackman, por 1 milhão de libras. E eu digo para vocês, não serviu para nada. O Blackman eu não precisava comprar. Eu já tinha o Middleton, que é o goleiro da base do time. E eu não precisava trocar ele de ali, cara. Porque, pelo menos comigo, os meus goleiros nunca se machucaram e nunca levaram cartão vermelho. Eu nunca precisei usar o goleiro reserva por algum motivo desses, né. Como expulsão ou contusão. Então, o Blackman foi inútil no time. E eu queria saber de vocês aqui nos comentários se vocês já tiveram que substituir algum goleiro por contusão ou cartão vermelho. Em qualquer edição de FIFA, tá. Eu digo para vocês que, em nenhuma vez, nenhuma edição de FIFA, isso aconteceu comigo. Com essas contratações feitas, principalmente com a chegada do AB e do Vardy. A venda de camisas do time explodiu. Foram 105 mil unidades vendidas. Um faturamento bruto de 13 milhões de libras. A gente está elevando o Saltende para um outro patamar. Pratamar? A gente está evoluindo o Saltende, colocando eles em outro patamar. O que também é o objetivo do rumo à EBIT. Transformar uma equipe pobre em uma equipe rica. Em uma equipe de topo. Com o elenco fechado para a temporada, eu então me enchi na numeração das nossas camisas. O Vardy recebeu a camisa 9, claro. E tirou ela do Akinola. Ele recebeu a camisa 26. O rei dos Hat-tricks, que é o Matt Godin, continuou com a camisa 25. O japonês Abi, chegou agora para o lado esquerdo, recebeu a camisa 17. Porque a 7, que é do titular, segue do Hunter. Ashley Hunter, meu campista esquerdo titular. O Ola Inca segue com a camisa 10, que tirou aí do Goodship algumas temporadas atrás. O Goodship era para ser o mito desse modo carreira. Ficou pelo caminho. A pré-temporada foi excelente para testar esses novos jogadores e encaixar eles no elenco. E foi fácil. Passei tranquilamente na fase de grupos e também na semifinal. Afinei e joguei contra... Afinei? A final foi disputada contra o Midtjylland. 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 O Vard fez dois gols. Donatênio George, que é o nosso meio-campista esquerdo, reserva do reserva, fez o terceiro. E Matt Godin, o rei dos Hat-tricks, finalizou a partida marcando o quarto gol. Placar final, 4 para o Saltende. 1 para a equipe adversária. Começamos bem. Começamos com o pé direito na pré-temporada, conquistando já a taça. Será que isso é sinal de que as coisas vão melhorar para o Saltende? E eu, enfim, vou levantar uma taça no Rumelite? A Carabao Cup? Não. Eu perdi na primeira rodada para o Burton Albion por 1 a 0. Ou seja, dos três torneios que a gente tem para disputar, um a gente já está fora. Já no campeonato, na segunda divisão, o nosso início foi excelente. Na primeira rodada, nós vencemos o Blackburn Rovers. O ponto negativo aqui é que o Ben Close, o nosso meio-campista central, se machucou por dois meses. Ele que eu já indiquei aqui nesse modo carreira, um meio-campista sensacional para box to box. O cara é fera demais. E não vai ser só essa a contusão que ele tem na temporada. Ele é um jogador que vai e volta do departamento médico, o que vai atrapalhar muito a gente nesta temporada. Daqui a pouquinho vocês vão ver. As rodadas 2, 3 e 4 nós empatamos. A quinta rodada, nós vencemos o Pompey, que é um freguês aí do Saltende no rumo à Elite. Na sexta rodada, nós vencemos o Queen's Park Rangers com um gol salvador do Jamie Vardy. Está aí, está começando a fazer o que ele veio fazer aqui nesse rumo à Elite. Mas o ponto negativo nessa partida também foi uma contusão. Nosso volantão xerife Dominic Ball se machucou e está de fora. Se não me engano, por um longo período de tempo. Ou seja, nós estamos sem o nosso meio-campo titular a partir de agora. É o ponto mais fraco do nosso time, porque eu não reforcei. Eu reforcei a zaga, a lateral e o ataque. O meio-campo, o centro do meio-campo, eu não trouxe reforços à altura. Na rodada seguinte, rodada 7, nós empatamos. Na rodada 8, nós metemos 6 gols na equipe do Rotterdam. Com 2 gols do Vardy, 2 gols do Abbi e 2 gols do Olayinka. Foi logo nesse início, nessas 8 primeiras rodadas, que eu já senti que o time tinha potencial. É um time que pode causar estrago na Championship. Eu só preciso cuidar do meio-campo, que é o ponto mais fraco. Mas se a gente seguir entrosado dessa forma, a gente consegue bons lugares lá na frente. Foram 15 rodadas sem perder no campeonato. E aí veio a 16ª rodada, que era para realmente mostrar que o Saltende vai brigar pelo topo. A partida seguinte era contra o Watford, então líder do campeonato. São partidas assim que eu tenho que estar vencendo contra os times do topo. Para realmente dizer que eu quero subir, eu quero chegar para a Elite. O Watford estava muito forte logo de cara. Então a gente vai jogar contra eles. O jogo foi na nossa casa, no nosso estádio, então tinha o fator torcida junto. E cara, que aula de futebol que o Watford deu na gente. Eu não vi a cor da bola. Me fizeram de bobinho a partida inteira. Eles abriram o placar no finalzinho da primeira etapa. Eles estavam aí com 61% da posse de bola. Eu não conseguia fazer nada, cara. Eu não passava do meio campo. Aos 82, eles ampliaram o placar e fizeram o segundo gol. E no finalzinho, aos 88, eles sacramentaram o final 3x0 para o líder isoladaço, o Watford. Tá, mas foi uma derrota em 16 rodadas, cara. Não é o fim do mundo assim. E foi contra o líder, contra o Watford. Um time muito mais forte. Eu entendo, mas quando eu joguei contra eles e também depois quando eu joguei contra outros times que estão no topo da tabela, já deu para notar a diferença na qualidade entre essas equipes e o Saltende. O Saltende parecia que estava ali no meio de surpresa. Parece que ele não pertencia àquele seleto grupo do topo do campeonato. A diferença na partida em si, a diferença de força é muito grande. E a gente sente isso quando a gente joga. Eu não vi a cor da bola nesse jogo, pô. Eu não fiz nada. Então ali eu já sabia que a gente não estava no mesmo patamar. Depois dessa derrota, eu já me recuperei. Eu venci o Luton Town e também venci o Boro por 4x2. Mas apesar aí de ter só uma derrota até então, a diferença entre nós para o líder já eram de 6 pontos. A outra equipe que brigava no topo do campeonato e era extremamente complicada era o Brighton. Eram os vice-líderes da Championship. E eu joguei contra eles na casa deles. E foi pior do que jogar contra o Watford. Eles meteram 65% de posse de bola contra a gente. Eu, mais uma vez, tive uma aula de futebol. E consegui ver a diferença nítida entre o Watford e o Brighton, da nossa equipe e dos demais do campeonato. O gol deles foi marcado aos 44 pelo Bissouma. E eles ficaram rodando a bola, trocando passes o tempo todo. Eu cheguei até a ficar frustrado na partida. E fiz uma falta aí desnecessária e recebi cartão vermelho. Se não me engano, com o Byron. Tirando o líder e o vice, que, poxa, são os principais, né? Eu tenho que vencer esses caras se eu quero subir para a Elite. Mas tirando eles, as outras partidas estavam boas de jogar, no caso. Eu tinha bons desafios. Na rodada seguinte, tive o maior placar já registrado no rumo à Elite, no jogo contra o Preston. Logo aos 3 minutos, eu saí perdendo. Aos 45 da primeira etapa, já estava 4x3 para o Saltende, graças aos gols do Matt Godin. O fim da partida ficou 7x3. Mas já na rodada seguinte, contra o Huddersfield, eu já levei 4 gols e já baixei a bola de novo. Eu achei que a minha moral estava lá em cima, né? Mas não, o Huddersfield vinha em nono lugar e me detonou também. Nessa altura do campeonato, na metade, a gente estava em terceiro lugar, a 9 pontos do líder Watford e a 3 pontos do vice-líder Brentford. Em quarto lugar, vinha o Brighton coladinho na gente. Mas antes de continuar falando sobre o campeonato, a gente vai dar uma pausa para falar sobre a Copa da Inglaterra. Lembrando que na Copa Carabao, nós caímos na primeira rodada, a gente já está fora. Então nós temos o campeonato, que está na metade, e agora a FA Cup. Nosso primeiro adversário foi um antigo conhecido aqui do rumo à Elite, lá na quarta divisão, que é o Forest Green Hovers. Nosso time foi muito superior ao deles, é muito mais forte agora do que a equipe do Forest. Então nós vencemos facilmente por 3x0. Na rodada seguinte, nós enfrentamos o Coventry City, que já se provou um pouco mais complicado de passar. Logo na primeira partida, na casa deles, a gente sofreu novamente com a contusão do meio campista Ben Close. Ele voltou, fez algumas rodadas, algumas partidas, e se machucou mais uma vez. O Coventry abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com esse chute de cabeça. Foi um tiro, não foi uma cabeçada. Indefensável aí, a cabeçada do Tavares, 1x0. 15 minutos depois, o nosso meio campista do lado direito, Igbri, avançou em profundidade, tocou para o Gutip para fazer o gol de empate. O Gutip estava de titular nessa partida, e nas outras também, porque o Ola Inca se machucou, o nosso camisa 10. E ele está fora por 7 meses. Nessa altura, o Abe também estava machucado, o japonês que chegou nessa janela. Ele quebrou o dedo do pé e está fora por 3 meses. São dois titulares importantíssimos. Mas, tudo bem, porque nós temos Jamie Vardy. Nós levamos essa partida para o replay contra o Coventry, e na nossa casa, o Vardy e o Aquinola destruíram a equipe deles. Foi dois gols para cada um. Placar final, 4x1, e nós avançamos de fase. Então, com o time todo remendado, sem os nossos meio campistas, sem o atacante Ola Inca, sem o Abe do lado esquerdo, a gente recebeu a notícia de quem seria o nosso próximo adversário na Copa da Inglaterra. E foi nada mais, nada menos do que o Arsenal, o maior campeão da história, com 14 títulos. Claro, a partida seria no Emirates. Apesar de eles terem colocado reservas em campo, não foi difícil anular nossa equipe toda arremendada. O único jogador que eles tinham que se preocupar era o Jamie Vardy. Anulando ele, o resto do time não oferecia tanto perigo assim. O Není marcou o gol logo cedo, aos 15 minutos. Depois, eles só administraram a partida e levaram dessa forma até o fim do jogo. Placar final, Arsenal 1, South End 0. Estamos fora da Copa da Inglaterra também. Só nos resta a Championship. O que não é de todo ruim. Eu sei que é importante ter o dinheiro das Copas, mas nosso objetivo é chegar na Elite. Então, a gente pode concentrar todas as nossas energias nisso. E o outro lado positivo é que isso alivia também o nosso calendário. Lembrando que a gente está com menos jogadores, os titulares estão machucados. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Só que a equipe que estava voando baixo até metade do campeonato, agora está completamente desfalcada. O Gutip, que é o nosso atacante reserva, também se machucou e está de fora por 3 semanas. O Ola Inca, que é o nosso camisa 10 titular, ainda está de fora por 6 meses. Nosso lateral direito e capitão Buomono, também se machucou e está de fora por 2 meses. O Dominic Ball, nosso volante xerifão, está de fora por 4 meses. O Abbe ainda está fora por 6 semanas. Nossa, cara. E o Ben Close também está de fora, ainda por 3 meses. E eu sei que vocês devem estar perguntando, mas poxa Master, você que mexeu nos sliders aí da contusão, então não tenho o que reclamar. Eu sei, eu procuro esse realismo. Porque as equipes aí, principalmente as menores, aliás, todas as equipes, né? Elas sofrem muito com contusão ao longo da temporada. Você não tem sempre o mesmo time à disposição. Todos os titulares o tempo inteiro jogando. O pessoal se machuca recorrente, de forma recorrente. Então, isso é um pouco do realismo que eu quis trazer para o Rumo Elite. Mas, né, por outro lado, isso ferrou comigo completamente. Com tudo isso acontecendo, sobrou para um jogador carregar o time inteiro nas costas. É ele, claro, Jamie Vardy. E, meus amigos, ele carregou. Ele fez um gol contra o Reading, dois gols contra o Fours Green Hovers, três gols contra o Barnsley, na goleada por 6x1. Vardy era o artilheiro isolado da Championship e estava garantindo os pontos para o Saltende. Estava jogando sozinho. Depois de 30 rodadas disputadas, a gente já tinha o melhor ataque da competição, com 71 gols marcados. Mesmo assim, a gente estava a 11 pontos de distância do líder Watford. Eles e o Brentford estavam bem longe, dois times aí a serem batidos. Da rodada 30 até a rodada 36, eu sofri três empates e eu vi a distância aumentar para 14 pontos. O Brentford chegou a liderar o campeonato por algumas rodadas, mas isso porque eles tinham dois jogos a mais do que a equipe do Watford. Aí, chegando na rodada 36, já era nítido e escancarado que eu não ia ter como alcançar esses caras. Então, eu ia disputar vaga nos playoffs. Nós ainda tivemos um jogo contra o líder Watford, que nós perdemos. Também jogamos contra o Brighton, que estava em quarto lugar, bem pertinho da gente, que nós também perdemos. E o próprio Pompei, o Portsmouth, também superou a gente, cara. Venceu e tirou essa freguesia toda desse rumo à elite. A última rodada foi contra o vice-líder Brentford, já não valia de nada. E aí, o campeonato acabou e nós ficamos em terceiro lugar. Vamos disputar a última vaga nos playoffs. Antes de falar sobre o mata-mata mais complicado que tem no rumo à elite, eu vou contar para vocês sobre as estatísticas dessa temporada. Os rebaixados foram Plymouth, que foi o Lanterna, Portsmouth e Cardiff. O Watford foi o campeão com 117 pontos, eles dominaram o campeonato desde o início. O vice foi o Brentford, com 107 pontos. A gente ainda fechou a temporada com 96 pontos, um a mais do que o quarto colocado Brighton. Jamie Vardy terminou o campeonato com 29 gols marcados e ganhou a chuteira de ouro. O único jogador do Saltende nessa lista. Igbri, o nosso meio-campista direito, foi novamente o maior garçom da temporada e deu 19 passes a gol. Seguido pelo Vardy, que deu 14 passes. A Knola também fechou essa lista em décimo lugar. E nos top 11 da temporada, Lloyd Kelly, nosso zagueirão, entrou na lista. O Vardy não entrou. Não sei porquê, mais ninguém do Saltende, só o zagueirão Kelly. Vamos então aos playoffs. Brighton contra Burnley, Middlesbrough contra Saltende. Primeira partida na casa do Boro e a gente ainda sem o nosso capitão Buomon. A braçadeira ficou com o Igbri, nosso meio-campista do lado direito. Logo de início, aos 4 minutos de partida, nós levamos um susto. Cobrança de falta, a bola raspando no travessão. A nossa primeira boa oportunidade veio dos pés do artilheiro do campeonato, aos 38 do primeiro tempo. Mas o goleirão espalmou. Foi aí que eu decidi fazer uma alteração e colocar o meio-campista Ben Close em campo. Ele voltou de contusão a tempo para os playoffs. Foi dele a arrancada pelo lado esquerdo. Ele entrou em profundidade, entrou na área e chutou cruzado. A bola ainda bateu na trave e aí sim entrou. 1x0 no placar, gol do Ben Close. Ufa, já marquei o golzinho, já fico mais solto e mais tranquilo em campo. Ao 69, Aquinola recebeu um cruzamento, dominou e colocou no pé que é bom. Ele chuta uma bomba também no canto, indefensável para o goleiro. E nós ampliamos o placar para 2x0. São 2 gols fora de casa, o que já coloca um pezinho nosso na final dos playoffs. Na partida seguinte, no segundo jogo, na nossa casa, eu repeti a escalação. A única diferença é que eu coloquei o Close direto como titular. Não tem como deixar ele de fora, cara. Ele é um espetáculo de jogador. Mas como o placar estava ao nosso favor, eu não precisei me apavorar jogando. Eu joguei tranquilo, eu joguei administrando a partida, trocando bons passes. Eu não precisava me afobar nesse jogo. E mesmo quando o Boro chegava com sua força de ataque, a gente tinha o nosso goleirão Middleton, o nosso jovem goleirão da base, para defender. A situação ficou ainda melhor no segundo tempo, logo aos 5 minutos, quando o Igbri arrancou pela direita, como ele sempre faz, invadiu a área e chutou cruzado. 1x0, 3 no agregado. O Boro conseguiu ainda um empate depois de uma confusão ridícula na área, mas já não valia de nada. Esse empate 1x1 colocava o Saltende na final dos playoffs. Estamos a uma partida da Elite. Nosso adversário será o Burnley, time que terminou o campeonato em 5º lugar. Quem conhece o Rumo Elite sabe que nesse modo carreira, a luta é até o final. Sempre foi. Dessa vez não vai ser diferente. A gente está indo para a final sem 3 dos nossos titulares, principalmente o lateral direito, o Buômono, que é o nosso capitão. Mas vamos lá, que a gente vai suprir isso aí com muita garra, como a gente sempre faz também. Dia 2 de junho de 2024, a definição do nosso futuro, ou a repetição do fracasso dos nossos modos carreira, caindo sempre nos playoffs, ou então o fim da zica e uma vaga para a Elite. Começamos a partida muito bem, com moral, com confiança. Logo no início, um escanteio marcado para a gente. Jamie Vardy dá testada na bola e ela explode no travessão. Já deu para sentir que o time estava encaixado, estava empolgado. Logo aos 10, Ashley Hunter, meio campista esquerdo, aciona Jamie Vardy lá na frente. Ele corre em profundidade, domina a bola, é empurrado e é pênalti para o Saltende. E é ele mesmo, o artilheiro do campeonato, que vai para a bola. Com o pé direito, o pé que é bom. Jamie Vardy na corrida, ele escolhe o canto, o goleiro fica parado e ele abre o placar. Saltende 1, Burnley 0. Estamos na frente, ainda mais próximos da vaga na Elite. O Burnley precisava se reestruturar, precisava encontrar o seu futebol na partida. Aos 24, eles tiveram uma boa oportunidade, um toque na frente e um chute forte, espalmado pelo Middleton. Nosso goleirão estava lá, como sempre. Com o Burnley se lançando para o ataque, começam a aparecer buracos na defesa. Ben Close pega a bola no meio campo e joga em profundidade para o Vardy. Ele corre e se desloca para o lado esquerdo. No meio estão Hunter e Akinola. Jamie Vardy cruza forte, cruza rasteiro. Akinola no meio e se estica todo. A bola passa na frente dele e ele não alcança. Intervalo da partida, 1x0 para o Saltende. O jogo está bom, o jogo está pegado, a gente está com muito mais posse de bola do que o Burnley e jogando bem melhor também. Na segunda etapa, Igbri recebe do jeito que ele gosta. Pela direita, ele dispara. Ele é um motorzinho, cara. Cara a cara com o goleiro, ele chuta cruzado para fora. Mais uma chance perdida. E é como eu falo no Rumelite, cara. Quem não faz, leva. O Burnley veio para cima no nosso lado direito da defesa. O lado que é agora mais fraco, porque o nosso capitão Buomono não está em campo. Ele está machucado. Com dribles curtos, eles conseguem enganar a minha marcação. E num chute firme, Max empata. 1x1. O jogo está completamente aberto. A tensão sobe. O Burnley começa a gostar da partida e a atacar mais. Max recebe a bola dentro da área. Domina e espera a chegada do seu companheiro. Ele toca para o meio e o Xhaka, de primeira, marca o segundo gol. Burnley vira o jogo. Agora, meus amigos, é tudo ou nada. É a decepção da derrota ou uma vitória na raça. 80 minutos no relógio. Igby recebe pelo lado direito e avança. Dispara. Vardy e Hunter estão pelo meio. Vardy pede a bola um pouco mais na frente. Igby resolve cruzar no segundo pau para o Hunter. chutar de primeira para fora. A nossa última oportunidade. E o juiz apita. Burnley é campeão dos playoffs e sobe para a elite. Foi um baque grande, foi um baque pesado. Foi realista, que não se espera que o time suba logo de cara. Foi uma derrota amarga e é um final amargo também. Mas eu consigo dizer que eu me diverti pra caramba nesse modo carreira. Principalmente por ter mexido nos controles. Por estar jogando com um controle mais semi-assistido e alguns até no manual. Deixou o desafio muito maior. E ficou muito mais realista até de disputar as partidas. Então, no geral, eu gostei pra caramba de jogar o FIFA 21 e com o Saltene. E eu recomendo pra vocês, cara. Se vocês querem um pouco mais de dificuldade na hora de jogar. Mudem os controles aí nas opções do jogo. Isso resume bem o Home Elite, cara. Que a gente tenta fazer o nosso melhor usando o pouco que a gente tem. Então, ali no improviso com jogadores contundidos. A gente fez o máximo possível. E batemos na trave mais uma vez. Logo mais nós teremos conteúdo sobre FIFA 22 aqui no canal. E também teremos lá no Instagram. Arroba Master FIFA 71. O link tá aqui na descrição. Eu agradeço o apoio e a paciência de vocês. Tem sido bem complicado de conseguir jogar FIFA pra trazer conteúdo. Mas estamos aí. Fizemos quatro temporadas. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.